Montar e desmontar uma arma é algo que esses atiradores fazem sempre no decorrer do ano de instrução, mas a hora do aperto é quando são submetidos a testes. Nesta hora, até o mais experiente pode errar. Na manhã desta quarta-feira, os mais de 50 atiradores passaram por uma avaliação feita pela equipe comandada pelo chefe de sessão de serviço militar regional, o primeiro tenente pivoto. Esse aqui, o objetivo dela é verificar a atividade realizada durante o ano e o grau de aprendizado do atirador. Então se percebe nesse período que o trabalho foi bem feito, que a assimilação apresentada deles foi boa e que o espírito e a boa vontade deles em aprender e em demonstrar para a gente aqui é muito bom, porque para eles é um desafio. Quando vem gente de fora, o desafio é maior. E aí você tem que mostrar, além do pessoal que são os estrutores deles que formam eles, para a comitiva que vem de fora. Então isso para a gente é gratificante ver a boa vontade deles em demonstrar aquilo que aprenderam durante o ano. Foi dia de grande maratona, era de colocar tudo o que aprendeu em prática. A gente sabe que por mais que a gente passe o ano treinando, se dedicando o máximo, mas para uma hora dessas, quando chega o momento da inspeção, para ver se realmente a gente aprendeu algo, bate o nervosismo sim, com certeza. Aqui em forma, vem ali o sargento, o comandante, o tenente, bate com certeza o nervosismo, mas é uma satisfação muito grande. A gente passou um ano com muita dificuldade, com certeza, muito suor, mas graças a Deus chega esse dia, é um dia de muita felicidade. Quando ele falou ali que nossa apresentação estava muito boa, causa uma certa felicidade para nós, porque nós vem se preparando desde o começo do ano para esse grande dia, que é de satisfação mesmo, quando ele chega e vê e diz que está bom, nós ficamos muito felizes. O chefe de serviço militar avaliou ordem de unidade, armamentos, símbolos nacionais, fortificação de campanas e primeiros socorros. Se a avaliação for negativa, o atirador em questão pode até não receber certificado durante conclusão. Não é o caso do tiro de guerra 08-002 de Bragança, que vem se destacando por sua disciplina e aprendizado. A inspeção até o presente momento está transcorrendo da melhor forma possível e para a gente os atiradores já estão muito felizes pelo que eles fizeram aqui. A primeira parte nós teremos agora, a segunda parte da inspeção, mas já está muito bem. O tenente já passou as suas impressões aí, que está gostando da formatura dos nossos atiradores. E o trabalho, isso aí é resultado de um trabalho, do empenho dos atiradores, né? Eu simplesmente estou aqui para passar a direção para eles. E eles, como dizem, é fácil comandar homens livres. Sabe do dever, de sua responsabilidade. E nossos atiradores estão de... Todos os atiradores, o tiro de guerra está de parabéns. Mais uma inspeção e mais uma missão muito bem cumprida. O prefeito municipal também compareceu durante o processo de inspeção. A gente se alegra e eu até sempre digo que Bragança é agraciada, né? Com a presença do Exército Brasileiro aqui através do tiro de guerra, dando oportunidade para a nossa juventude passar por esse período de instrução, de formação. E todos os finais de ano tem essa avaliação. E a avaliação de Bragança, graças a Deus, tem sido bem positiva. Os comandantes que têm vindo para cá têm sido bem empenhados no trabalho com a juventude. E a Prefeitura também tem feito o que pode, né? A gente tem até ouvido de pessoas do Exército que vêm aqui que Bragança tem um atendimento, uma atenção especial para com o Exército. E até a gente se alegra com isso.